Então aqui, de escolher por onde eu quero entrar, não sei se você está vendo bem aí, eu quero entrar no USB, Enter. Essa é a tela que você vai ver, deixa eu tentar dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês. Essa é a tela que você vai estar vendo, quando você dar o boot pelo... Isso aí é o DOS Flash, tá? Esse programa. Quando você for dar o boot, é essa tela que você vai ver. Aqui, você está vendo, tem três opções na parte de cima, três opções na parte de baixo. Quando você digitar D, Sam, D, Ben, Delete, você está pedindo pra ele ler. Ler o firmware que você tem agora. Por que ele tem que ler? Ele tem que ler pra fazer uma cópia da sua chave, da chave do seu firmware, pra ele poder criar um firmware novo. Tá? Então vamos lá. O meu é da Samsung, certo? Samsung, é da Samsung, então eu vou pôr D, Sam, e aqui esse asterisco, aí você troca por... Pelo serial, o número de serial do seu computador, do seu videogame. Isso não tem importância, eu vou colocar 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, então tem uma, duas, três, seis, sete vezes, mais cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? D, Sam, beleza. Depois você tem que lembrar desse número, tá? Vamos apertar qualquer teca pra continuar. Ele achou o meu DVD. Só que tá dando um erro, tá vendo? Ele tá falando. MTK vendor intro failed on port 0xDE00. Falhou. E o que que ele tá me perguntando? Do you want to resend the command until the drive responds? Sim. Tá perguntando se eu quero mandar um comando até o meu driver responder. Sim, eu quero. Vou apertar um Y. Status. 0051. Não é o que eu quero. O que que eu vou fazer? Vai ter gente que vai acontecer isso, tem gente que não. Comigo aconteceu. Eu vou desligar e ligar o videogame de novo. Acabei de desligar. Desliga, dá um tempinho. Liga de novo. Você viu que ele mandou lá? De 151 foi pra D1. A hora que eu liguei, 070 é o status que eu quero. Ele funcionou. Agora ele achou certinho aqui, certo? Tá falando que o meu flash tem 256kb, o flash atual. Que o que eu tenho hoje é 1.51. Eu tô passando do 1.51 pro 1.6. Aí tem aqui, entre o número do adaptador do seu drive. O meu é 1, tá vendo? Zero, não tem nada. 1, tudo isso aqui que é o meu. 2 não tem nada. 3 não tem nada. Então o meu é 1. Vou colocar 1 e enter. O que que eu quero fazer? Porque ele tá perguntando o seguinte. O que você quer fazer? Você digita R para ler, W para escrever, E para deletar. A gente vai ler, porque eu quero que ele faça um backup do meu firmware que eu tenho agora. Então é R, enter. Ó, isso aqui vocês tem que ler também, que isso é importante. Você vai ter que nomear o nome do seu arquivo de samofw.bin. Agora ele tá pedindo aqui, enter the firmware backup file name. É esse nome aqui que você vai colocar. E você tem que lembrar desse nome. Tá? Então vamos lá. Samofw.bin. Isso é importante porque é isso aqui que vai ser colocado no seu DVD. Modificado. De volta no seu driver. Ah, tá certinho. Samofw.bin. Samofw.bin. Lindo. Enter. Lendo. Fez o backup. Fez o backup. São 4 banks. Fez o backup. Fez o backup. Terminou. Aí ele me pergunta se eu quero... Ele já tá me perguntando. Tem gente que isso não vai acontecer. Isso aqui é a chave do meu... Ahm... É a chave do meu CD, tá? O meu original firmware é isso aqui. O local da chave. Já foi hackeado antes. Local da chave. Tá vendo aqui, ó. O que ele tá falando? Tipo final. A Extreme 1.6 12X final. TS H9 43A. Que é o meu driver. Ele tá perguntando. Do you want to spoof your Extreme firmware to MS25? Sim. A resposta é sim. Tá? Lembra-se... Ele tá perguntando se eu quero trocar o do MS25. Esse aqui é o original. Original entre aspas. Que já foi modificado. Ele tá perguntando se eu quero pôr o MS28. Sim, eu quero. Aperta Y. E Enter. Your hacked firmware is now ready to be flashed. Ready to run F-SAM777 blá 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 2 2 2 2. Sim. Só que agora... A mesma coisa ali. D-SAM. Só que eu vou fazer... F-SAM. Enter. Qualquer tecla pra continuar. Sim. Sim. O mesmo procedimento de antes. Tá perguntando. Ele deu problema. Ele não tá achando. Quando eu recomeçar. Status 00. Eu vou desligar e ligar o meu videogame de novo. Acabei de desligar ele. Dá um tempinho. E vamos... Eu vou ligar ele agora de novo. Eu não liguei ainda. Agora ele desligou pro total. Mudou o status 080. Ele tem que ficar 074. Vamos ligar de novo. 070. Desculpa. Tá lá. A mesma informação. 1. Então eu vou aqui. 1. Enter. E ele vai pegar a mesma pergunta. Agora eu quero write. Então W. Que eu quero escrever. Eu quero gravar o meu firmware novo. Enter. Enter the firmware update file name. Lembra lá no Windows que eu falei pra vocês trocar? Está ali. Sam. CFW.bin 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 Esse aqui ele está pedindo o nome do firmware que você quer colocar. Que é lá onde que eu falei pra você trocar. O do 1.5 para o 1.6. Enter. Erasing. Está apagando. Learning Bank 1. Já foi. São 4 banks. Sempre. Pode notar que para gravar demora mais um pouco. Terminei. Acabei de fazer o flash no meu videogame. Vamos ver se está funcionando agora. Vou desligar aqui e vou voltar de volta com vocês no Windows. Vamos lá pessoal. Agora é hora da verdade. Vamos ver se tal não está funcionando. Essa bagaceira. Vamos ver se tal não está funcionando. Vamos ver. Coloquei o jogo, tá lendo Vamos ver se vai ler Funcionou 30 Bom pessoal, é isso aí Eu espero que vocês tenham